Bom, a gente fala agora sobre o mundo dos negócios, a varejista de moda Amaro entra em recuperação extrajudicial. E quem traz essa notícia aqui ao Jornal da Manhã é o nosso comentarista de business, o Bruno Mer. Bruno, bem-vindo, mais uma notícia negativa, hein? Mais uma vítima, né? Mais uma vítima do varejo. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É a marca de moda Amaro. Ela pediu à Justiça de São Paulo a recuperação extrajudicial. É um processo em que a empresa faz um acordo com os credores e define aí um plano de reestruturação. É um processo, vou explicar um pouquinho o que é o extrajudicial, né? É um processo mais rápido, com custo mais acessível do que a recuperação judicial, como a gente conhece do caso americanas aí, né? Que a gente tem acompanhado desde janeiro. Desde fevereiro, na verdade. Pedido feito pela Amaro e pedido aceito pela Justiça. Agora a gente vai ver aqui no estúdio quanto a Amaro deve. Quanto ela deve aqui, quanto é a dívida aí? A dívida da Amaro é de 244 milhões de reais, 244 milhões e 500 mil reais, sendo 150, pouco mais de 151 milhões de reais em dívidas bancárias e quase 93 milhões de reais com fornecedores. O que que causa... Eu cheguei aqui na emissora hoje, Tiago, me perguntaram o que que está acontecendo com as varejistas no Brasil, né? Ontem falei da Petrópolis, agora da Amaro. Eu vou citar o que aconteceu com essa marca de moda aí, né? A varejista, ela cita algumas coisas. Primeiro, que a crise dela é passageira e decorre exclusivamente do atual contexto econômico. A empresa também alegou em documento que a crise que vive se agravou pelo aumento do valor dos aluguéis. Hoje, a empresa tem 20 lojas físicas. Nós questionamos se haverá fechamento de lojas e a resposta dada pela Amaro é que não haverá posicionamento sobre fechamento. Em um comunicado ao Jornal da Manhã, Amaro diz que, abre aspas, em um cenário de juros extremamente altos e retração de crédito especialmente para o varejo, Amaro protocolou aí um plano de recuperação extrajudicial como parte do processo de reestruturação do negócio, fecha aspas. Como a gente tem falado, né, Tiago, Amaro é mais uma varejista com sérios, sérias dificuldades financeiras no Brasil. Mais recentemente, a gente teve aqui a Lojas Marisa, né? Sim. Que eu trouxe aqui, que também está trabalhando aí para reestruturar todas as dívidas da Marisa. É, e um ponto importante, talvez pouca gente saiba, eu também não sabia, confesso, que a Amaro é uma empresa ligada à área de tecnologia, é isso? Exatamente. Como que é isso? É, exatamente. Ela é uma empresa de tecnologia focado na moda. No varejo. Em moda, exatamente, no varejo de moda. E isso, de certa forma, essa sua pergunta, Tiago, isso, de certa forma, pesa para essa crise dela, porque ela é mais uma empresa de tecnologia que sofre por um trio aí de fatores alta de taxa de juros, avanço da inflação no país, piora no consumo, né, o que atinge diretamente o varejo. Antes de fazer o pedido, a empresa já foi, inclusive, um chamariz, aí muitos falavam, um ativo valioso para redes de moda que estão listadas na Bolsa Brasileira. Mas, nos últimos tempos, esse interesse caiu, porque o valor da empresa era considerado alto. Por que que ela é uma empresa de tecnologia, Tiago? A Amaro surgiu em 2012 e inovou aí, desde o lançamento, ao integrar o comércio físico com o comércio digital. O modelo de vendas funciona focado no comércio eletrônico, sendo que as poucas lojas físicas que ela tem servem para o consumidor provar a roupa antes de comprar. As unidades, inclusive, têm computadores aí que apresentam informações como se uma peça aí tem ou não no estoque. A gente vai seguir acompanhando, vamos ver aí o que vai dar dessa recuperação extrajudicial da Amaro, mas é mais uma vítima pelo caminho. Pois é, infelizmente. Bruno Meia, nosso comentarista de business, bom dia de trabalho para você. Até mais tarde.